Olá pessoal, bem-vindo a um novo canal Fixed Road. Hoje vou-vos ensinar como remover as aplicações pré-definidas que vêm com o Windows 10. Como podem ver, o meu computador está a correr o Windows 10. Para começar, procuram a aplicação que querem remover. Por exemplo, eu quero remover a aplicação Xbox, que eu já não tenho uma Xbox, não quero esta aplicação para nada. Então, esta aplicação que querem remover? Ok. Depois, vão à descrição deste vídeo e encontram o código que tenho que executar. Por exemplo, uninstall xbox, ou seja, para desinstalar a da xbox, e está aqui o código que eu tenho que executar. Depois, procuram. Escreve PowerShell. E aqui, Windows PowerShell, isto vai executar. Então, vocês vão ter que escrever este código que eu vos disse. Get, traço, appx, package, espaço, aqui não tinha espaço entre o get e o que, não ponho espaço, que depois isto vai dar erro. Xbox, app, responde, remove, appx, package. O que está aqui a acontecer? Esculpa. Remove appx, package. Não se esqueçam de que tem que estar mesmo igualzinho, com letras maiúsculas quando é letras maiúsculas, e letras minúsculas quando é letras minúsculas, porque isto é case sensitive. Appx, package, está tudo correto. Executo, ele diz que vai inicializar, olha, o meu uninstaller detectou, isto não interessa, e desinstalou. Se forem cá escrever agora xbox, xbox, não há nenhuma xbox aqui. Não se esqueçam de subscrever ao meu canal, e se tiverem alguma dúvida, algum problema, é só comentarem o vídeo, que eu farei um vídeo para vos resolver. Obrigado, e até à próxima.